O Pôr do Sol Vai renovar, brilhar de novo, seus frutos E libertar Da lenha preta, do arco-íris, cor de sangue Cor de sangue, cor de sangue Cor de sangue Um beijo meu Encontrará-lo, dentro do arco-íris, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes, dentro dos gigantes Super-homem, super-mosca, super-gariota Super-homem, super-homem Fecha tudo em forma, é melhor descer Não tem mais perigo, o livro já vencer Lando está comigo, o sonho só vencer O Pôr do Sol O Pôr do Sol Não adivinha O Pôr do Sol 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 No coração, no Brasil, no coração, no Brasil, ele tem uma pedida. No coração, no coração, no coração, no Brasil, ele tem uma pedida. No coração, no coração, no coração, no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.